Fala galera, beleza? O que que tu falando? É o Carlos de Joguetas no Mais, um botzão insano que é o canal E hoje, rapaziada, como vocês viram, a lenda vai fazer fingir ser boost, né, tropinha? Eu vou tá fingindo aqui ser um botzão E rapaziada, eu espero que vocês gostem, deixa o seu likezão, mano Fala pra vocês, mano, eu já ajeitei a conta no último vídeo que eu fiz assim, mano Eu tinha esquecido o que, rapaziada? Das skins de arma, mano Ih, mano, eu já tirei umas aqui, ó Tirei só as que eu jogo, tá ligado? Eu vou te tá tirando aqui também, mano Vou tá tirando essa M4 Cadê? Tá tirando na AK Depois é só colocar de novo, rapaziada A Scar também Porque vai que eu pego, mano, mesmo que seja do chão, o cara vê, mano Aí vai ser difícil, mano Desenho e oito também Eu vou tá tirando tudo, nem sei se tem desenho e oito no Cold Squad É, é, acho que é só isso mesmo Olha aqui, Deus, o que que eu já fiz? Eu já... É hora de separar aqui, ó Olhando assim e olhando o avatar da Kelly com a de ouro dessa temporada Que que você acha? Com 49 emblema Será que dá pra trollar? Dá, dá Aí, tipo, se a pessoa fala alguma coisa, eu falo Mano, eu consegui esse emote, ó Vou tá tirando uma partida aqui, rapaziada Espero que vocês gostem Regaça o likezão aí, meu parceiro Se você quer mais vídeos nesse estilo, mano Só comentar aí que eu vou tá fazendo pra vocês, viu, meu rapaziada Sorvente, galera Sai! Depois você joga, meu primo E aí, galera Quem tá falando? O Luiz aí, ó E aí, beleza? Nossa, consegui deitar um Que sorte, mano Ô, mano, tem como você baixar a televisão aí, mano? Que eu tô... Eu tô com o fone muito alto Tem cara aqui? Tem como você baixar a televisão aí, mano? Que eu tô com o fone muito alto Caraca, eu matei, mano Eu matei o cara Esse hack que eu baixei é muito roubado, mano Hack? Uhum Pode denunciar, pode denunciar todo mundo O que? O que? Denunciar quem, mano? Tô brincando Eu fui banido minha outra conta, mano Eu tava quase pratina É que eu não gosto de jogar com o hacker Ô, tava quase diamante Você não vai jogar com o hacker, não? Não, eu gosto Mas no CS, não Eu gosto de jogar com o hacker só na ranqueada Porque dá pra subir pontos pra mestre Eu quero subir... Meu sonho é realizar subir pontos pra ranqueada Seu sonho é você chegar no mestre? É Eu já boto gelo a caixão Já sou bom Mas eu não sou muito... É, eu já sou bom Eu nem uso hacker Mas... Eu não... Eu sou... Eu sou bom Mas eu não consigo... É... Eu não consigo... Dar buiado Ah, eu sou gelo, mano Eu sou muito ruim Vai, mata ele Mata ele Tenta me salvar, mano Pode clicar ele Tá correndo Pode clicar se quiser Calma, eu tô te salvando Ó, vou matar... Não, calma Me salva, me salva Chegou lá pro meu quarto Quer dizer, meu quarto Não... O Edul Caraca, o Edul matou muitos caras O Edu Oi Oi, 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 olá galerinha, quem tá falando, não, quem tá falando é o Luiz, mentiroso, ô Edu, desmuta aí, por favor, mano, eu quero que já conheço ser aqui a dobra, mas vamos jogar, sou, não sei, vai, eu, eu, deve ser o Edu, aí mano, olha o barulho do teclado dele, ah, eu sei, pode mentir, mentir é feio, ô Edu, ô Henrique, alguém desmuta aí, mano, por favor, eu quero conversar mano minha namorada me largou coitado de tudo tá brincando eu não sou hacker caraca meu Deus assim que eu tô não hoje caraca mano o cara parece simulador meu sonho é ter emulador mas eu jogo no iPhone X Pro Max que isso iPhone X Pro Max mano mano que é rico tô no lado é da minha mãe Edu eu vou te salvar mano mas microfone por favor mano então do Edu mano de trilhões no cara aqui mas não contou não contou sim contou não eu nem matei o cara beleza o galera tá ouvindo aí mano tá galera tu é piquemulador mas falou que é raio mas não é raio ó galera tá ouvindo aí mano por favor liga o microfone por favor e aí galera e aí e aí o Kaique eu tenho um primo chama Kaique mano e chocaram na minha frente mano eu vou morrer eu vou morrer mano eu tô todo bugar boa quem mantou ele ah não mano eu morri cara eu não sei jogar o Mateus o Mateus o Mateus o Mateus que é porra Mateus fala desgraça dá seu pô a outra mesmo que é isso rapaz o Mateus o White FF você é o White mesmo o White me salva me salva caraca fui humilhado o White microfone por favor o White o White o White o Kaique o White desmuta aí mano por favor mano só porque ele é cheio das skins ele não desmuta mano só peito dá um capa aí pelo menos né o White qual foi o White oi você é o que tem o canal mano eu tenho não eu sou eu tenho canal secundário o White oi quantos inscritos você tem 4 mil caraca tem como você me dá uma forcinha lá mano eu tô começando ainda pode ser peraí derrubei um ah eu só dou peito mano eu sou muito ruim ó consegui deitar um oi 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 quantos diamantes você tem dois metros eu sou esse aqui ó oh por favor mano me dá um skin do índio por favor mano na moral por favor eu sou esse aqui ó sério mesmo sério 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 quantos anos você tem 23 caraca era mentiroso mano falando sério falando sério você vai me dar um skin vamos fazer lá vai fazer o que o White oi tá com de você tão pro play como você só vai deixar você treinar caraca você tá no emulador também por causa do barulho aham é que eu tô perto da minha tia que ela trabalha mexendo no computador tá bom cara na esquerda que eu derrubar boa capudo pabei tudo se capa ou vou te chamar mano vou te chamar vou te chamar vou te já ficou foi eu sei lá não é na forma da bota é na forma da bota o renan reina o reina o duda é o carlos é só também que no ar e aí 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 o reina o reina o reina o reina se joga no mobile o cará já tem esse novo pacote do bicho mano demora onde hoje eu tenho como é como você dá uma coisa personagem caraca esse e fadu aí também é muito rápido mano lá você fala do tá ouvindo galera tem como você me dá o skin mano a mano ele tem diamante se não te dava mesmo mesmo nem um personagem mano eu carregava então se eu tivesse eu mandava gente cadê esse fogo o que é isso mano o duda tem como ai baixa aí o que eu saio da voz de fundo agora é o meu primo jogando aqui mano sai fora é só que eu não gabiá aqui mano que eu consegui jogar jogar mano esse que pensei que era que a minha mãe trabalhava tá ligado ou mano será que você usou uma granada você boot ai calma quem tá me assina o renan é consegui matar um esse emulador ele é todo bugado tem hora que ele vira todinho eu tô todo bugado joguei bem então me dá um skin é mó desgraçado sem mó bom deve ter skin deve estar fazendo um vídeo você me conhece você me conhece mano mas eu nem moro no rj meu cria tentei um tentei dois e três mano cadê o cara mano tô no emulador do meu primo na primeira vez é mó fácil jogar só arrastar o dedo o levanta aqui por favor gelinho gelinho rinan hoje não gelinho boa 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 o cefador tá me assistindo olha tanto que eu sou bom e consegui dar um capa mano o cara tá achando que você trocar a chisme na não troca o que é o 31 Que isso, Duda Tá no baile fã Gelinho, Duda As costas, Duda Poxa, Duda Renan, vai, mostra que você é pro play Meu Deus, gelo do Elton Lá vai, Renan Tentando dar um capa, acertou o toco Movimentação, ele que é muito bom Ele que é profissional com a MP5, lá vai, ceifador Ele que é stun play, mano, tá pulando pra riba do Renan Tem que matar o adversário Lá vai, movimentação, roupinha do Eagle X Renan já morreu também, lá vai, ceifador, deu um tiro no nada Movimentação, ele que tá nervoso Eu não posso narrar que ele já fica nervoso Que que é isso? Ceifador Nem ceifador, o homem é uma lenda TM, o nome dele O cara vem ruxar, não, não, matei ele, matei ele Segura o dedo, meu Deus, mano E o Dustin leva a melhor nesse X1 insano Ô galera, olha esse emote que eu consegui, mano É sério, é muito bom esse emote, mano Mano, se não fosse meus amigos e todo mundo que confia em mim, ó Confia em mim, confia em mim que eu vou ganhar Confia em mim que eu vou ganhar Eu gasto sério, hein Ó, consegui deitar um na sorte Que isso, movimentação, agachei Vai, Carlos Na sua movimentação Então narra Não, tem narrar não, pô Mano, eu tô muito capudo Na moral Mano, eu tô muito capudo, mano Que isso, consegui dar um capa Ah, o outro, meu Deus Cefador, eu confio, mano Segura o dedo, Cefador Tá levantando um aberto, Cefador Cefador, é só partir pro Que isso, Cefador Que isso, Cefador Vai deixar a final Fui humilhado Boa Meu Deus Que insta player, mano Meu Deus, cara Perdeu Caraca, mano Chamou de boot Ô Caraca, precisam me humilhar não, mano Pô, me chamou de bootzão Ah, foi eu não, mano Caraca, mano Fui humilhado agora, mano Ô, mano Tem como mandar só um Tem como mandar só um 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 personagem não, mano É porque Vai tomando seu culo Qual tanto paz que você tem, hein Isso é bug, meu parceiro Isso é bug, mano Vai xingar o cara aí É, mano Vai xingar Vai xingar Vai xingar Meu Ah, não, mano Aí é Pô, tem que ter mais humildade, Cefador Que isso, Cefador Não precisa disso, mano Desculpa eu ser chato, mano Caraca, Cefador Toma Ó, Cefador Fala uma coisa que você quer aí, Renan É o quê? Fala uma coisa que você quer aí Não sei, mano Qualquer coisa aí Tá bom Manda uma skin de 25 dima, tá bom? Pode ser, mano Pô, Lí? Puxa, Má Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho